Opa, opa, meus consagrados, cês tão bom? Eu sei, eu sei, me desculpem por ficar mocota sem postar vídeo Mas hoje eu tô de volta com um anime muito bom Que eu sei que vocês adoram Aqueles animes de escola com um pouco de magia, batalhas e o principal Aquele toque de eti Então hoje eu vou trazer um exatamente assim Nesse anime existe um tipo de manifestação de arma que se chama Blaze Que é um tipo de magia que forma uma arma É igual os mano lá de Hakudaikish Mas hoje não é desse anime não E o nosso prota é o Touro Kokonoi Ou diferentão Diferentão porque os Blaze sempre se manifestam como arma Algo de ataque mesmo Um espadão, um machado e o cara é a quatro Mas ele não O Blaze dele é um escudo Sim, igual o cara de Shield Hero E é no mesmo naipe Não vai achando que só porque ele tem o escudo que ele é pouca bosta não Afinal ele tem cabelo branco Mentira, dessa vez ele infelizmente não tem O anime já se inicia com o prota chegando na frente da sua nova escola Na real ele tá chegando lá pra fazer o exame de admissão Então ele ainda não é um estudante Só tá vendo se vai conseguir ou não ser aprovado E logo de cara ele já percebe uma linda garota Que deixa o moleque como Safradinho Meu primeiro dia já tá checando as lolis E aí essa menina chama ele pra se juntar a ela Já que os dois são novatos solitários e otakus Brincadeira Então eles vão juntos fazer a prova O que já já será o maior erro dele Ah, eu esqueci de me apresentar Meu nome é Nagakura Imari Ah, é o Mishabirineu Tu não sabe nem eu Exatamente Gostei de você, hein E assim, eles entram na cerimônia Onde vai ter a prova de admissão E aí, uma loli entra no palco E começa a falar E sim, meu amigo Essa loli não é nada mais Nada menos Do que a diretora dessa escola Então tu já sabe Que o anime não bate muito bem na cabeça Até porque esse pai Ela deve ter aí de uns Cinquenta a um Sei lá Quinhentos anos E nunca saberemos Bem-vindo à escola, seus carneiceiros É o seguinte Tô vendo daqui que vocês já fizeram até amizade Tá todo mundo aí de papinho com os colegas do lado Então já vão meter a braba A prova de vocês vai ser Se juntarem com o coleguinha do lado AEEEEEEE Depois que se juntarem Vão lutar um contra o outro E o perdedor vai reprovar na prova Loli, filha da puta E todo mundo já fica como? Putasso Sem querer lutar Até que aquela loli De antes de cabelo branco Se levanta e sem piedade nenhuma Já saca as adagas pra ir pro combate E aí foi só questão de tempo Pra geral também sacar as espadonas Machado, os consola de borracha Aí virar uma grande bagunça Com todo mundo lutando Até a mina que tá fazendo dupla com o Prota Saca a espada, menos ele Ele não saca o Blaze e fica só desviando da mina Até que ela vem com tudo E ele segura a espada dela com uma mão E fala pra ela desistir de lutar Porém exatamente nesse momento A espada de algum outro aluno vem voando pra cima deles E sem querer ele se defende Finalmente assim sacando o seu Blaze Que não é nada mais nada menos do que um escudo Um escudo? Esse é seu Blaze? Sim Caralho, mas que bosta hein mano? Que humilhação Com isso ela novamente fala que não pode desistir E vai pra cima Nesse momento ele lembra de uma memória de um menino Com uma espada falando que certas pessoas Só morrem pois são fracas E assim ele bloqueia a espada da mina Os dois fazem aquela briga de poderes Fazendo força até que ele consegue desarmar ela Mas não para por aí não O moleque simplesmente vai lá E mete o murrão na mina Fazendo ela voar longe E ganhando a batalha Mas não fique achando que a menina é uma pessoa ruim não Até que ela é bem legal E mesmo depois de desqualificada Fica até bem tranquilo entre eles dois O problema é que ela não passou Então ela obviamente vai embora da escola sozinha Parabéns por ser aceito E vai se lascar Hã? Tô indo nessa Depois disso o prota entra na escola E enquanto andava se encontra com um antigo amigo Já fazem dois anos Douro Não pensei que encontraria você aqui Quatro olhos? É você mano? Qual foi patrão? Que quatro olhos? E os moleques já saem andando junto Até a sala de aula Onde por algum motivo Eles não sentam juntos Essa eu realmente não entendi Mas isso é algo bom Pera aí que vocês já vão entender Lembra daquela lole de cabelo branco? Ela entra na sala E todo mundo fica olhando Como se fosse a mina mais gostosa do universo Até que ela olha pro prota E diz o nome dele em voz alta E senta do lado dele É meu amigo Isso mesmo que você ouviu O famoso clichê E não só isso A menina ainda senta lá E fica o tempo todo encarando ele Você conhece ela? É o que te pergunto É... Oi? Nunca nem vi Filha da mãe E assim ela fica olhando E desvia no olhar Até que a professora chega naquele pique da sala Pela janela E só nas cambalhotas E pra surpresa de todas É quase uma lole também Acho que o autor desse anime Deveria ser preso E aí meus queridos? Já vou iniciar falando de um benefício pra vocês hein Ou pra mim Cada um de vocês ganharão um cartão Para gastar até 100 mil ienes por mês Espero que todos gastem tudo comigo E aí? Ela explica como que funciona toda a escola E tudo mais Mas o principal que ela explica É o sistema especial de dormitórios da escola Onde basicamente Os alunos farão pares Pra ficarem no mesmo quarto Independente do gênero O Pronto espertão Já chama o parça dele Pra ficarem juntos Roderagem em primeiro lugar Só que a professora já corta Pois as duplas já estão definidas Exatamente como na prova anterior A pessoa do lado deles Serão seus parceiros Ou seja O Pronto terá que ficar junto Com a Loli de cabelo branco Que por acaso se chama Yuri Não, não Isso é péssimo Já tá decidido Não, não, não O FBI vai atrás de mim Já tá até pensando nisso, garanhão Oh my god O predador macho alfa Calma aí Não Não é o que pensaram E aí? Ele é obrigado a aceitar Então à noite Ele ainda fica em choque De entrar no próprio quarto Por causa da Loli E fica enchendo o saco No quarto do amigo Até que finalmente Ele é expulso de lá A chute Seja homem E vai lá Exatamente por ser homem Que eu não posso Ninguém te perguntou Vai logo O que eu deveria falar Boas tardes Opa O gostosão chegou E depois de muito tempo Pra tomar coragem Ele finalmente Entra no quarto Todo escuro E não vê ela por lá Então acha que ela não tá lá Pois não quer ficar No mesmo quarto Que um homem Porém ele não poderia Estar mais enganado Afinal estamos em um anime E nos animes Nada é do jeito Que seria na vida real Ou seria também Não sei Ele tá enganado Pois logo atrás dele Ela sai do banheiro Com uma simples camisa No corpo Oh, foi mal Tomei um banho Primeiro Que roupa é essa? É meu pijama Não, não, não Pijama não faz O Jubileu subir O Jubileu? Quem é o Jubileu? E assim Ele sentou pra conversar E novamente Se apresentam um pro outro Só que ela já tinha Até decorado o nome dele Por conta de ser O mesmo nome De um deus rodão Lá das terras dela Enquanto ele pensava Em algumas coisas Em um segundo A mina já tava Em cima dele Onde ela vai se aproximando Cada vez mais Falando que se interessou Por ele Do que? Do que? Do que você tá falando? É Calma aí O que você tá falando? Uma vontade de te dar um murral no estômago Puta merda Na real Ela ficou interessada no murro Que o prota deu antes Lá na outra menina E qual técnica que ele usou Mas ela também quer aprender Mas ele diz Que ela não pode Afinal o corpo dela Seria fraco demais Para essa técnica E poderia até se autodestruir E sim Ela simplesmente aceita Que não consegue fazer Fala que tá com sono Ele fala que tudo bem E ela simplesmente Cai de sono em cima dele Ah Cai de sono em cima de mim não E se a polícia chegar FBI Open up Meu Deus O FBI Vai me pegar Então como um cavalheiro Ele coloca ela na cama de baixo Apaga a luz E dorme na cama de cima Só tem uma coisa Que ele não esperava Que acordaria de manhã Com ela na mesma cama que ele Sim meu amigo Nem eu E nem o prota Tem muitos comentários Para o que acabou de acontecer Muito menos a Julie Que só dá um bom dia pra ele E segue a vida Como se tivesse tudo normal Mas esse seguir de vida Eu vou explicar na próxima parte Então eu vou ficando por aqui Se você gostou desse vídeo Tá ligado Bota aquele comentáriozão aí embaixo Hashtag parte 2 E não esquece de dar um like também Valeu rapaziada Falou